Pra quem acha que já viu de tudo, olha essa história, presta atenção aqui. Um lobo-guará, ele foi capturado por fiscais do IEF, Instituto Estadual de Floresta, né? E por militares do Corpo de Bombeiros na região da Ibituruna, lá ó. Isso aqui é o governador Valadares, né? O bicho estava ferido e precisou ser encaminhado a uma clínica veterinária da cidade. Vamos ver como é que tá o estado dele aqui, a reportagem vai falar sobre isso. Encontrado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, o bicho foi capturado pelo Corpo de Bombeiros no passo de uma fazenda na região do Pico da Ibituruna. A guarnição de bombeiros se deslocou para o Pico da Ibituruna, em apoio ao equipe do IEF, para a captura de um animal silvestre. Trata-se de um lobo-guará, um lobo-guará macho, de porte médio, estava com um ferimento na orelha, com técnica de contenção e captura de animais, a gente efetuou a captura desse animal, que será encaminhado para uma clínica da cidade para tratamento e, posteriormente, solto de volta ao habitat natural. Segundo os especialistas, o lobo-guará pode ter chegado à região leste por estar perdido. Depois de capturado, o animal foi trazido para esta clínica veterinária na região central de Governador Valadares. Ele passou por cirurgia, recebeu vermífugo e um curativo na orelha esquerda. O lobo-guará vive em regiões abertas, como campos e matas de capoeira. É um animal típico do cerrado, mas convive em bioma de transição para a caatinga e a mata atlântica. Eu, particularmente, gosto do lobo-guará. O lobo está na cédula de 200, né, Gabigol? Hã? É isso, produção? O lobo que está na cédula de 200? É. Eu peguei naquela cédula quando ela foi lançada. É, não, mas a matéria não é sobre dinheiro, não é sobre o lobinho aqui, ó. É tão querido que a Casa da Moeda homenageou o lobo-guará, né, que é típica aqui na nossa região, né. Viva o lobo-guará, eu amo esse animal, gosto dele demais. Então, ele lá no habitat dele, né, e eu aqui à distância.